Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Teu Reino, do ministério Cristo Vive, ok? E eu estou trazendo não só a introdução hoje, como também o dedilhado aqui que o piano faz, tá? Na condução da música, ok? Se você quiser se aprofundar mais, venha estudar comigo, tá? Links estão na descrição, ok? Hoje eu vou usar aqui uma técnica de worship que está no meu curso de worship, tá? Mas a maioria dos dedilhados aqui se encontram no curso de teclado online e a gente vai dar uma estudada neles hoje, ok? Bom, vamos lá. A introdução, ela tem os acordes de Si, Si com Ré sustenido e Dó sustenido maior, tá? Então, Si, Si com Ré sustenido e Dó sustenido maior. É uma música relativamente fácil de tocar, tá? Apesar da tonalidade, né? Ela é fácil de tocar, ok? Tá em Fá sustenido aqui, mas é suave, tá? A introdução é isso aqui, ó. Vamos lá. Quando você tocar o Si, você vai fazer aqui, ó. Tá? Então, ó. Ré sustenido e Si na mão direita, tá? Ó. Ré, eu vou falar Ré, Si, mas você vai saber que é Ré sustenido, tá? Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, beleza? Aí, depois, o baixo vai para Ré sustenido, tá? E a mão direita vai fazer Fá sustenido e Si, tá? Ó. Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si, Fá, Si. E depois, a mão esquerda vai para o Dó sustenido e a mão direita vai fazer Fá e Si, tá? Fá, Si, 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 tá? Então, ó, devagarzinho para você ver, ó, tá? Sobre o Si vai ser isso aqui Sobre o Si com o Ré sustenido vai ser aqui E sobre o Dó sustenido maior vai ser aqui Um detalhe é o seguinte, aqui são 4 vezes 1, 2, 3, 4 No próximo acorde que é o Si com o Ré sustenido são 4 vezes também 1, 2, 3, 4 E no Dó sustenido são 8 vezes, 2 de 4 Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí termina no Fá aqui a quarta vez Isso aqui é a introdução, faz duas vezes E aí entra a parte, os reinos se abalam Então essa parte dos reinos se abalam São esses acordes aqui Os reinos se abalam Os povos se curvam Tudo Fá sustenido As bocas se abrem Fá sustenido de novo As mãos se levantam Fá sustenido Para dizer que tu és o rei Si Sol sustenido menor Para dizer que tu és o senhor Fá sustenido maior Aí repete Aí de novo Beleza? Beleza? Só que não é isso aqui o dedilhado Tem um dedilhado E eu vou passar para vocês agora Na parte aqui do Fá sustenido É isso aqui Os reinos se abalam Pararararara Parararara 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 Pararara Pararara Até aqui Vai ser assim o dedilhado Você vai fazer mão esquerda Fá sustenido Dó sustenido Mão direita Sol sustenido E Dó sustenido E você vai fazer Tá vendo? Então você vai tocar as duas notas aqui O Sol sustenido E o Dó sustenido Um Dois E aí a terceira Você vai cair com um polegar Aqui no Fá sustenido Então Viram? Aí repete Tá vendo? Três Quatro vezes Pra dizer que tu és Beleza? Até aqui Tá? Então vamos fazer devagar Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és O senhor Aí depois tem um Beleza? Vamos pegar essa parte Pra dizer que tu és o rei Tá? Então fez ó As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei O rei É isso aqui ó Tá? O baixo da mão esquerda em si Tá? Uma nota só Ok? Senão embola tudo E a mão direita Você vai fazer aqui Fá sustenido Lá sustenido E depois Só o sustenido Tá? Então ó Beleza? Sobre o Si E sobre o Fá sustenido menor A mesma coisa Do que rolou no Si Viu? E aí quando você cai No Fá sustenido maior Você faz o dedilhado Lá do começo É isso aqui Tá? Eu vou tocar uma vez Devagar então Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer Pra dizer que tu és O rei Pra dizer que tu és Pra dizer que tu és O senhor Aí faz Repete, né? Beleza? As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Aí aqui vai subir, né? Quando for terminar pra ir pra parte do teu reino é sempre eterno Você pode fazer, né? Aí vem um crescendo, ó Aí esse crescendo Você vai fazer Fá sustenido e Dó sustenido Nas duas mãos, tá? Beleza? Agora vamos pegar a segunda parte e já acaba o tutorial Porque a música é muito pequena Teu reino é sempre eterno é Si Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Sol sustenido menor Fá sustenido maior Só isso, tá? Então, teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade Aí volta pro Si A sua igreja te adora Si Sol sustenido menor Sua igreja te adora E Fá sustenido maior Sempre isso Si Sol sustenido menor Fá sustenido maior, ok? E como que a gente vai fazer agora aqui? Aqui a gente vai usar uma técnica Que eu ensino lá no curso de Worship, né? Ok? Que é o quê? Seu reino é sempre eterno Beleza? O que que acontece? A mão direita, ela vai tocar Fá sustenido Dó sustenido E Fá sustenido, tá? Se tua mão for pequena Você toca só Fá sustenido E Dó sustenido, ok? Também dá O teu reino é sempre eterno Firmado Dá certo, tá? Então, só que eu vou fazer assim, beleza? É só isso, tá? Seu reino é sempre eterno Firmado em... Cadê? Ih, me perdi na letra Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A sua igreja te adora Tua igreja te adora Com a mão direita Você vai fazer o ritmo O ritmo é o quê? É só a contagem Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Então, ó Teu reino é sempre eterno Firmado em... Viu como é fácil? Tá Pegou isso O resto da música é a repetição Entendeu? Aí volta tudo de novo Beleza? E vai ter o solo O solo, tá É mais ou menos essa ideia, né De si Sol sustenido menor e F sustenido Na versão ao vivo que eu vi aqui no clipe Esse si, ele tem baixo em resto sustenido Então o solo tá aqui Usando a mesma técnica da mão direita O que vai mudar no solo É que ao invés de si Sol sustenido menor e F sustenido A gente vai usar Ré sustenido Sol sustenido no baixo E Fá sustenido Vai ficar aqui, ó O solo, né É isso aqui é o solo, tá vendo? É isso aqui, gente A música Suavidade total Se você seguir aqui o que eu tô falando Você vai tocar em cima da música Aí vai dar certinho Você vai ficar feliz Beleza? Se você quiser se aprofundar mais No teclado Os links dos meus cursos Estão aí na descrição Se você quer ter suporte comigo Tirar sua dúvida Mandar seu vídeo tocando Pra ver como é que você tá tocando Entendeu? E tudo mais Ter avaliações Quer que eu envie vídeo Pra você também Corrigindo o seu exercício E tudo mais Entra aí no curso VIP, tá Que aí você vai tá Tendo aí não só Acesso ao curso Mas a sua mentoria comigo Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Espero vocês no próximo tutorial Tchau